É o item de número 5, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia Luz e Força Santa Cruz, a vigor a partir de 22 de março deste ano. O diretor relator, Tiago de Barros Correia, para este item há dois pedidos de sustentação oral. A CPFL Santa Cruz é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, titulado Contrato de Concessão nº 15, de 1999, atende cerca de 444 mil unidades consumidoras e o consumo dela representa um faturamento anual da ordem de R$ 1 bilhão. Em 15 de janeiro de 2018, eu fui designado relator do processo de reajuste tarifário anual da CPFL Santa Cruz a vigor a partir de 22 de março de 2018. Na 44ª Reunião Pública Ordinária, realizada em novembro de 2017, no âmbito do processo 48500003473 e com base em resultados da audiência pública 55, a diretoria colegiada decidiu autorizar o agrupamento das áreas de concessão da empresa, a Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, a Companhia Força e Luz de Mococa, CPFL Mococa, a Companhia Leste Paulista de Energia, a Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista e, finalmente, a Companhia Força e Luz Santa Cruz, a CPFL Santa Cruz, a partir de 1º de janeiro de 2018, condicionada a apresentação até 10 de janeiro de 2018, pela CPFL Paulista de expediente que atestasse o atendimento dos parâmetros de qualidade de duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora, que é o DEC-I, de frequência equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora, o FEC-I, com a apuração finalizada no ano de 2017. Por meio da carta 3 à Santa Cruz, datada de 4 de janeiro de 2018, a distribuidora registrou a comprovação do atendimento pela CPFL Sul Paulista dos parâmetros de qualidade de 2017. Destaca-se que, em dezembro de 2015, as cinco concessionárias envolvidas no acupramento assinaram um termo aditivo do contrato de concessão, formalizando a prorrogação dos respectivos contratos, nos termos da legislação dos decretos, e os processos tarifários... Só um segundo, gente. Opa, agora sim. E os processos tarifários de 2017 das distribuidoras envolvidas no agravamento da CPFL Santa Cruz conduziram o reposicionamento tarifário médio percebido pelos consumidores e usuários conforme a tabela a seguir. Então, lá no ano passado, todas elas experimentaram algum tipo de redução, variando de 2,56% para a Mococa até 16,48% de redução para a Santa Cruz. As distribuidoras originais, agrupadas conforme a resolução 6.723, tiveram nos respectivos processos de reajuste tarifário anual de 2017, após análise de pedido e consideração, a indicação de verificação complementar relacionada às perdas regulatórias, definidas em seus processos de revisão tarifário, periódico de 2016, conforme indicado na tabela seguinte, com desdobramentos considerados um atual reajuste de 2018. Então, aqui são os resultados de perda de despacho. Em 21 de fevereiro de 2018, fascinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando o agrupamento das concessões originais da Jaguari. Mococa, da Leste Paulista, da Sul Paulista e da Santa Cruz. A minuta desse aditivo foi aprovada conforme a deliberação da diretoria colegiada na 44ª Reunião Pública Ordinária, de 21 de novembro de 2017. A SGT consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da CPFL Santa Cruz, agora consolidada, por meio da nota técnica nº 52. E no dia 12 de março, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumo em 2 da CPFL Santa Cruz, as planilhas finais do cálculo de reajuste tarifário anual RTA, de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão dos submódulos do PRO-RETE. É o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz Gomes da Silva, representante da CPFL Santa Cruz. Bom dia a todos. Bem rápido aqui a sustentação. Eu sempre falo isso e eu uso os 10 minutos, mas acho que hoje vai ser rápido, porque são três slides. Tem um item do reajuste da Santa Cruz. Na verdade, o reajuste ficou bem atropelado, porque é questão do coro, na semana que vem não vai ter. Então, pode ser que tenha algum outro item que eventualmente escape, mas aí a gente conversa com a área, faz um recurso e a gente ajusta no próximo ano. Eu trouxe aqui o item mais relevante realmente para Santa Cruz. É a questão da aplicação do XQ. Estava acompanhando enquanto estava correndo para cá o da Light. A Light também solicitou a questão do cálculo do XQ com dado mais atual. Só que a particularidade aqui no caso da Santa Cruz e que causou surpresa para a gente aí na última quinta-feira, é que o ano passado já foi usado a informação que estava disponível na época do reajuste da Santa Cruz. Então, se a gente olhar aqui, em 2016, a SRD divulgou a nota técnica em 17 de março e em 17, em 15 de março. Então, na data do dia 22 de março, que é a data do reajuste da Santa Cruz, a nova data do reajuste, que nos últimos dois anos está vigorando, já tinha o ranking de DECFEC disponível pela agência. E foi aplicado, e na minha visão corretamente, a informação disponível para o cálculo do desempenho da concessionária. E agora, em 2018, se esperava o mesmo, porque a previsão é 15 de março. Inclusive, na outra ponta, a gente trabalhou bastante na questão de eventual retificação de dados para a SRD durante o mês de fevereiro. Então, a gente também participa do outro lado com a questão dos dados. Então, a gente tem ciência que os dados já estão disponíveis. Só tem uma divulgação prevista para o dia 15. E, em virtude dessa eventual defasagem de anos de evolução, estão tirando esse componente do ano passado. Então, está fazendo a retirada do cálculo do ano passado. E, na nossa visão, com a regra que está no PRO-RETE, não tem revisão de ofício nesse item que não foi feito nada contrário ao que o PRO-RETE determina. Então, é usado os dois anos antecedentes disponíveis em abril. Ok, está disponível antes e vou usar os dois anos antecedentes. Ele não disse que, em caso de defasagem, ou sempre não vai poder ter um... E, até porque, é mais prudente fazer dessa forma, inclusive, porque você, efetivamente, no reajuste, premia ou penaliza a concessionária pelo ano anterior dela. Porque, imagina, no caso em que você está premiando a distribuidora, você vai ter que explicar para o consumidor que aquele prêmio foi de dois anos atrás. E, no ano anterior, ela foi mal no DEC. E o que eu estou pedindo aqui é para o bem e para o mal. Pode ter outros casos que, eventualmente, usar o último ano a pena a distribuidora. Porque é um ranking, então, não são todas que têm o eventual prêmio pela evolução na qualidade. E, mais ainda, no ano que vem, entram os indicadores comerciais. Então, assim, em alguma hora tem que corrigir isso para as empresas que têm o reajuste de março. Porque os dados estão disponíveis sempre agora em março. Então, abril foi lá no início, quando se criou o ranking, primeiro ano, o Prodiche falou até abril o ranking vai ser divulgado. Então, assim, se eu tenho a melhor informação, eu estou no processo tarifário, por que eu vou reabrir a parcela B da distribuidora do ano passado? É essa que é a minha questão. Porque o XQ tem um efeito diferente de financeiro. Ele vai na parcela B. Então, na verdade, está tirando o financeiro da parcela B do ano passado e está tirando todo o econômico do ano passado até 2021, que é a minha revisão. Então, não é só tirar um financeiro quando a gente errou um cálculo, não tinha a melhor informação para a sobrecontratação, não tinha a melhor informação para a CVA e no próximo reajuste eu acerto e, efetivamente, eu neutralizo o efeito financeiro eventual daquele recalco. Aqui é a parcela B. Então, uma vez, tendo optado por, no ano passado, utilizar o ranking disponível, ao tirar esse componente esse ano, eu estou tirando um financeiro e estou tirando um econômico desde o ano passado até a próxima revisão. Para uma empresa de um porte médio, pequeno, é relevante tirar um componente desse da parcela B e mais. Em virtude, eu entendo, não estou aqui, eu entendo a questão do quórum da semana que vem, a gente tomou conhecimento disso na quinta-feira. Então, assim, tomar conhecimento na quinta de que vai tirar um componente da parcela B, realmente a gente ficou preocupado com o equilíbrio da concessão. Então, na nossa visão, não tem um ato eivado de vício aqui, não tem vício no fato do que a Nel fez no ano passado. Foi uma opção. E é uma opção metodológica como qualquer opção metodológica de tarifa. E mais em parcela B. Se opta por benchmark, se opta por ranking, daqui a pouco muda, daqui a pouco vão entrar os indicadores comerciais. Isso tudo, até conversei bastante com o Davi, é uma opção metodológica. Se o ano passado eu tinha disponível o dado, não tem porquê. A função de ter pulado um ano é a melhor informação que eu tenho para aquele reajuste. Então, o que eu trago aqui é realmente a preocupação nossa em estar mexendo na parcela B da companhia. Mais uma vez, certo ou errado aqui é complexo, também conversei isso bastante com o Davi, mas eu acho que o nosso ponto de vista aqui nessa questão é que não tem porquê motivar retirar esse componente do ano passado da distribuidora. Realmente, eu não consigo entender. E, de uma certa forma, é melhor ajustar isso de uma vez. Em algum momento vai ter que ajustar, porque a SRD não vai ficar esperando divulgar o ranking após as concessionárias de março, 22 de março. Ela está com informação disponível. E, também, com a informação disponível, votar um processo em 22 de março, 23, sei lá, quando tiver outro, com a informação de dois anos atrás, também parece não fazer sentido. Parece que eu não estou dando o sinal correto para o consumidor. Então, se a gente conseguiu fazer isso no ano passado, e uma das motivações de alterar a data contratual da Santa Cruz foi exatamente usar todas as melhores informações disponíveis, porque era uma empresa de fevereiro, tudo ficava para depois, sobre a contratação, essa questão do XQ, tudo ficava para o próximo ano. Então, de fato, motivou lá a alterar a data contratual no aditivo, foi exatamente a gente poder concatenar as questões. Então, acho que o ponto aqui, a mensagem que eu queria passar era essa. Eu acho que é complicado alterar um dado do reajuste do ano passado que não tem nenhum vício. É esse que é meu ponto. Não tem nenhum vício no que a Nel fez. Foi discutido, foi feito, ah, não, estou com o ranking disponível, vou fazer. Então, realmente eu não vejo um ato para ser revisto aqui, ainda mais em parcela B da companhia. Então, o nosso pedido é para utilizar o ranking, continuar sem tirar o financeiro do ano passado. A SRD já tem as informações disponíveis, só não divulgou. É usar as informações disponíveis da SRD, colocar uma menção de que se... Eu acho muito difícil em um dia mudar o ranking, até porque as distribuidoras não podem mais mandar retificação. Já foi fechado o período de retificação das distribuidoras, então não vai mudar o ranking. Mas, enfim, fazer uma menção que caso da publicação tenha alguma alteração, que se faça o ajuste. Acho que é essa reflexão que eu queria trazer para cá, porque a gente vai continuar daqui até quando essa metodologia persistir, fazendo o reajuste e olhando o desempenho da constitucionária em uma evolução de dois anos para trás. Então, assim, hoje eu estou votando o reajuste de 2018 e vou usar o desempenho de 16, 16, 15. Então, assim, não parece. Dois anos depois eu estou usando o desempenho da constitucionária de 2016, 2015. Então, era isso que eu tinha para colocar aqui. Não usei os 10, usei 9 minutos. Então, como prometido. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Wilson Marques de Almeida e pela senhora Sibeli Granito Santana, que são representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas Sinergia. Liguei. Bom dia a todos e a todas. Eu falo em nome do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, o Sinergia Campinas. E eu trouxe só algumas lâminhas aí para... Ele vai só aqui. O processo que aconteceu de agrupamento colocado pela CPFL nessa empresa, com o principal discurso de haver sinergia entre as áreas de concessão. E aí eu trouxe, essa é da própria página da ANEEL, a construção da empresa antes do agrupamento, e nós conseguimos visualizar lá em Minas Gerais, lá no sul de Minas Gerais, o município e ao sul do estado de São Paulo, no extremo sul do estado de São Paulo, o outro município representando, que será representado pela nova concessionária. Agora, o questionamento que os trabalhadores fazem, onde está a sinergia entre essas áreas de distribuição? Quando você pega a principal empresa, que vai ser a mantenedora do CNPJ, é aquela amarelinha no meio ali, chamada Jaguari. Então, essa é um... A nova área de concessão ficou com essa constituição. Então, ou seja, aquele argumento maior da CPFL, e do processo, não da CPFL, da própria ANEEL, no retiro, o argumento da CPFL, que é o argumento da ANEEL, de que o agrupamento traz sinergia para que você possa ganhar em escala, nas empresas, eu vejo que esse mapa não consegue comprovar. E, coincidentemente, o representante da CPFL, ele aqui vem fazer a sua defesa, e algumas coisas parecidas com aquilo que eu me preparei para vir aqui falar. Porque é muito surpresa, a própria convocatória, o próprio item desse ponto 5, na pauta da reunião da ANEEL, já é um item que não diz o que está sendo discutido. Tanto não diz que, até agora, o que foi apresentado pelo relator, não apresentou o que está sendo discutido, que são as tarifas, a nova tarifa da CPFL Santa Cruz. Ou seja, o que foi dito aqui, que após essa reunião, de posse das informações que, na verdade, tem as cartas das companhias mandaram, vai ser comunicado ao Conselho de Consumidor. Que hora é que vai ser público? Quando vai ser pública a tarifa da nova empresa Santa Cruz. Em que momento? Os documentos disponibilizados, ou a nota de uma reunião realizada no 21 de dezembro de 2017, referente ao processo de reajuste tarifal, tarifal anual de 2018, da Conselho de CPFL Santa Cruz, agrupada, conforme a resolução de agrupamento. E aí você pega a lista de presença, o assunto da lista de presença é revisões da CPFL Paulista e RGR Sul. e discussão preliminar do agrupamento das concessões do grupo CPFL. Ou seja, a partir dessa discussão preliminar é que nós chegamos. E aí, o meu questionamento, que vinha fazer aqui a Anel, que cronograma é esse que está sendo perseguido? Nós tivemos, primeiro, o agrupamento. O agrupamento, nós conseguimos notar que, do ponto de vista de haver sinergia entre as empresas, não temos. Ou seja, o agrupamento, ela foi feita para atender a uma reivindicação de arranjo societário, para ter um novo arranjo societário. E agora, na discussão da taifa da CPFL Santa Cruz, que está dito, previsto aqui, para ser publicado, tornar público depois de amanhã, tornar público depois da manhã, inclusive, com o adiantamento da posição do procurador. O procurador já adiantou que ele já é a favor do que a gente não conhece ainda. Então, eu vejo que nós estamos fazendo um arranjo, a previsão de equiparação tarifária dessa empresa agrupada é na revisão tarifária, lá de 2021. Então, a preocupação é como é que ficará a tarifa de energia da CPFL Jaguari, hoje chamada CPFL Santa Cruz, os consumidores daquela pequena área lá, em relação à tarifa comparativa da Sul Paulista, que também hoje é CPFL Santa Cruz. Então, essas questões. E a questão do conselho. O conselho de consumidor receberá essas planilhas. Qual o conselho de consumidores? a da resultante Santa Cruz ou conforme determinou a ANEL, que é manter os consumidores da CPFL Jaguari e extingue-se os demais consumidores? Ou seja, o que nós viemos aqui cobrar é exatamente essa posição da ANEL, da falta da transparência da ANEL e a busca de atender a um conserto societário para rearranjar essas empresas? E aí, nós falamos da parcela B, onde está inclusive a equiparação salarial, que são cinco acordos salariais diferentes. Eu passo para a Sibeli. Bom dia a todas, bom dia a todos. A gente vem ainda em continuidade à fala do Wilson, pedir para que a ANEL se atente realmente ao que está acontecendo com as trabalhadoras e os trabalhadores da CPFL, a nova CPFL Santa Cruz. Nós temos hoje, após várias tentativas sem sucesso, de unificação dos acordos coletivos destas cinco empresas, trabalhadoras e trabalhadores que estão com três datas bases diferentes, com três acordos coletivos diferentes, sendo assim, salários e benefícios também diferentes, sendo que todos trabalham para a mesma empresa, todos prestam o mesmo serviço. A CPFL conseguiu fazer na CPFL Santa Cruz durante o agrupamento uma separação dos trabalhadores. Hoje, a gente tem lá a antiga CPFL Santa Cruz, que tem data base em novembro, ainda sem o seu acordo coletivo celebrado com esse sindicato. não foi possível acordo em mesas de negociação, hoje se encontra em dissídio coletivo aguardando o julgamento da Justiça. Temos a CPFL Jaguariúna, que tem data base em abril, e estamos começando os procedimentos para a campanha salarial e tentativa de negociação, sem saber ainda se seremos atendidos. E temos uma pequena parcela de trabalhadores que tiveram acordo unificado, ficando então com data base setembro, o que é o que nos causa o maior problema, porque esses são os únicos que tiveram reajuste de salário e benefícios, e estão trabalhando com condições totalmente diferentes dos demais. Então, enquanto representantes dos trabalhadores do sindicato, a gente vem realmente pedir para que a ANEL considere essas diferenças, essas distorções que estão havendo e toda a falta de negociação por parte da empresa, porque, com relação ao que diz interesse dos trabalhadores, a empresa se nega a negociar, se nega a conversar, inclusive em gerência regional o trabalho lá em Campinas, foi nos dito que não há nenhuma intenção da empresa para fazer negociação com relação ao acordo coletivo. Pedimos realmente que a ANEL considere isso quando for analisar esse reajuste. Obrigada. Obrigado. Preliminarmente, cumpre a diretoria conhecer e deliberar sobre os resultados da reavaliação dos referenciais de perdas regulatórias, assim não observados no presente ciclo. Nesse aspecto, quando a análise dos pedidos de reconsideração sobre a revisão tarifária periódica das concessionárias, foi solicitada a análise complementar a superintendência de regulação de distribuição quanto aos níveis de perdas técnicas a serem considerados. A superintendência concluiu sua análise por meio da nota técnica encaminhada à SGT. que, por sua vez, reavaliou os parâmetros de perdas não técnicas incorporando tais resultados no presente processo tarifário. A tabela a seguir resume os dados finais para as perdas regulatórias a quais recomendamos a aprovação. Então, aqui nessa tabela a gente vê que a Jaguaria e a Mococa não tiveram alterações em relação às perdas técnicas e, portanto, também não as não técnicas. E aí, para as demais, a Leste Paulista, a Sul Paulista e a Santa Cruz tem a nota técnica da SRD, a data e os valores e houve algumas alterações de perdas consideradas aqui de maneira geral elas subiram um pouquinho. Em relação ao reajuste tarifário da nova área de concessão formada pelo agrupamento das concessões, o gráfico 1 mostra o peso de cada uma das novas concessões na receita total da distribuidora. Então, a Santa Cruz representa 44%, a Sul Paulista 17%, a Leste Paulista 14%, a Mococa 10% e a Jaguari 15%. E quanto ao resultado reajuste tarifário anual da CPFL Santa Cruz agrupada, considerando os agrupamentos das 5 horas de concessões, levou a unificação tarifária. Então, todas as tarifas vão ficar equivalentes. A gente vai ver mais lá para baixo, mas o valor é de R$ 448,84. Então, é um valor abaixo daquele que a gente viu para a Light. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, portanto, é esse. No caso da Jaguari, que tinha uma tarifa muito baixa, o próprio representante do Sindicato mostrou a tarifa de R$ 418,00. Então, a tarifa acaba subindo 21,15%. A Mococa sobe R$ 3,4. A Leste Paulista R$ 7,03. A Sul Paulista R$ 7,5. E a Santa Cruz, que é 44% da receita, R$ 5,32. Os efeitos médios decorrem do reajuste do custo apacelar e da parcela B, conforme estabelecido no contrato de concessão, com a formação da receita requerida e da inclusão dos componentes financeiros apurados nos 12 meses subsequentes. E da retirada dos financeiros anteriores. A tabela 5 mostra os resultados da variação de cada item dos grupos. Aqui, por uma questão de didática, a gente acabou usando só os valores do consolidado, para ver o efeito de cada um. O custo apacelar representa, para a empresa consolidada, 72,96%, sendo 21,85% referente aos encargos setoriais, 12,81% referentes aos custos de transmissão, 38,25% associados aos custos de adquisição de energia. E 0,05% atinente às receitas irrecuperáveis. O valor total dos encargos setorais sofreu uma redução de 10,71%, quando comparado à soma do valor concedido nos processos tarifários de 2017. E destaque seu aumento do orçamento da CDEU, que foi grande, 26,41%, e a redução dos encargos de sistema e de energia de reserva. No tocante aos custos de transmissão, houve uma elevação de 19,56%, quando comparado com o somatório dos custos de transmissão concedidos na tarifa anterior. Destaca-se a publicação das resoluções homologatórias de 2.258, 2.259, ambas de 2017, que aprovaram, respectivamente, as receitas anuais permitidas e as tarifas do uso do sistema de rede básica e de fronteira. O custo da compra de energia sofreu uma elevação de 3,83%, comprando a soma dos custos aos concessionários individuais no processo tarifário de 2017. A tabela abaixo mostra o preço médio da questão de energia, conforme cada uma delas e o valor da agrupada. O custo da parcela B representa 27,04% do custo concessionário. Em observância da resolução normativa nº 716, a composição da parcela B da concessionária agrupada foi feita pela soma das valores da parcela B das concessionárias originais, que, por sua vez, levaram em conta a variação acumulada entre março 2017 e 2018 do IPCA de 12,87%, dos quais foram subtraídos os respectivos valores do fator X de cada distribuidora. Além disso, foram observados valores fiscalizados de outras receitas excedentes de reativa e ultrapassagem de demanda daquelas empresas. Ainda conforme determina a resolução normativa 716, foram calculados os valores dos componentes de produtividade PD na trajetória de custos operacionais T e do fator X para a concessionária agrupada. E esses a serem utilizados os reajustes tarifários subsequentes do seu agrupamento. Então, foram definidos em 1,43% e 1,87% respectivamente. A tabela abaixo mostra o percentual regulatório das receitas recuperáveis calculado pela média dos percentuais regulatórios definidos na última revisão tarifária da concessionária. Esse percentual será utilizado nos reajustes tarifários subsequentes ao agrupamento. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento do custo. Então, com os 100 tributos, então, a distribuição é 27%, 100 tributos. custo da energia 38,3%, custo da transmissão 12,8%, encargos setorais 21,8%, receitas irrecuperáveis 0,1%. Quando a gente considera tributos, os tributos representam aqui 18, mais 6, 20, 24, 24,7%, encargos setorais 16,5%, custo da transmissão 9,7%, custo da energia 28,8% e a distribuição vai para 20,0%, e 24. Quanto aos componentes financeiros, a tabela 8 a seguir apresenta os valores a serem recuperados nesse exercício. Não tem detalhado aí. E os ajustes relacionados ao processo tarifário 2016 e do reajuste tarifário 2017 são indicados na tabela a seguinte. Então, para o caso da Jagari, houve correção do valor da CVA, do ajuste Fatoque, todas elas tiveram, Mococa, CVA e Fatoque, Leste Paulista teve ajuste de perdas regulatórias e ajuste de perdas. Então, a gente vai olhando. A Sul Paulista também mexeu em perdas. Em relação ao Fato X, foi essa discussão que a gente já teve no caso da Light e no caso da CPFL. De fato, para mim, eu não tenho aqui uma posição muito firme em relação a isso, mas me parece que é importante a gente não ter pulos, tem que olhar todo o histórico e, de certa maneira, como não há segurança de que os números vão estar disponíveis em março, a data é abril, então é melhor que se considere a defasagem. Porque, caso contrário, a gente vai ter soluções um pouco casuísticas, por conta de um dia de publicação ou não, você perde uma parte do histórico que deixa de considerar e o risco de ter que repetir os valores não diminui por conta disso. Então, é melhor a gente tratar, pelo menos nesse processo, da forma como que os valores deveriam ser em abril, mesmo que fiquem disponibilizados antes, a gente usa o de dois anos anteriores, para não ter risco de criar hiatos durante o tempo. Essa é a recomendação da área técnica e aí, no caso da CPFL, como ela tinha recebido isso e pulou o exercício, então a gente vai repetir e faz um ajuste financeiro, econômico, para pegar essa bolha que ocorreu no momento em que se saltou o índice do ano passado. A tabela 10 apresenta as variações da tarifa B1 residencial desde 2008. Então, ao invés de que a gente não conseguiu fazer um gráfico só, então a gente botou essa tabela. Mas, de certa maneira, tem os gráficos aqui para baixo, a gente verifica que as tarifas todas estão chegando em 448,84, ela finalmente unifica e, no caso da Jaguaria, ela saiu de um patamar bem baixo, chegou lá em cima, mas elas vinham de duas quedas. E aí, no caso da Mococa, o salto é menor, mas também vinha de queda. No caso da Gráfico 6, mostra a Leste Paulista, muito semelhante à Mococa. No caso do Gráfico 7, a Sul Paulista, então a tarifa estava um pouquinho mais baixa, chegou em 448. E a Santa Cruz, estava mais próximo da Sul Paulista. E, a seguir, a gente mostra o gráfico B1 residencial, todas agrupadas convergindo. Então, elas tinham aqui, você vê, a Jaguari caminhava por baixo, essa linha de baixo, e agora todas elas convigem nesse reajuste de 2018. Enquanto a subvenção da CDE para os constarifares, o montante mensal dos recursos da CDE é ser repassado pela CCE, a cada distribuidora deve ser homologada pela ANEL, e o valor da Santa Cruz é de R$ 6.443.118, R$ 156,75. No agrupamento das empresas, leva à necessidade da reconstrução da tarifa de referência, no caso em tela, todas as empresas envolvidas tiveram a revisão tarifária ordinária no ano de 2016. A CPFL e a energia reprocessou os dados encaminhados ao processo da revisão do ano anterior, considerando as cinco empresas agrupadas. Dessa forma, o procedeu-se reajuste da empresa agrupada para a fina da estrutura tarifária, processo idêntico ao da revisão tarifária, que é a construção das novas tarifas de referência, conforme descrito no submodo 7.2 do PRORED. Ainda para as tarifas da central geradoras conectadas em nível de tensão inferior, 88 KV, optou-se pela menor tarifa de referência existente, de modo a diminuir o impacto percebido por esses acessantes. No mesmo sentido, os descontos tarifários aplicados as cooperativas autorizadas foram normalizados, uma vez que só uma das empresas, a CPFL Santa Cruz, possui esse tipo de mercado. Por fim, diante do resultado alcançado, do efeito médio na tarifa de aplicação por subgrupo, recebeu-se a necessidade de aplicação de transição para o subgrupo A2, nos termos que permite o parágrafo 4º, artigo 5º da resolução normativa 616, que até a primeira revisão tarifária, concessionária agrupada, a ANEL poderá aplicar procedimento que parcele ao longo do tempo a variação das parcelas das tarifas nos subgrupos e nas modalidades tarifárias. Tal transição levou à consideração de novas tarifas, as tarifas vigentes e a estrutura de mercado distribuidoras, bem como mantendo a variação do efeito percebido pelas unidades consumidoras de baixa tensão em níveis razoáveis. A transição deve ser reduzida nos reajustes subsequentes até a próxima revisão tarifária periódica. Então, diante do esposo que consta o processo 48.500.000258, 2018, dígito 39, voto pela emissão da resolução homologatória como minuto anexo a fim de homologar o reajuste tarifário das tarifas da CPF de Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2018, cujo efeito médio a ser percebido pelos usuários é específico conforme distribuidora anterior responsável pelo atendimento. Aí a gente tem a tabela. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TURG de energia elétrica até aplicável aos consumidores e usuários da CPF de Santa Cruz estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de uso exclusivo e aprovar os valores da revisão anual do desencato de serviço de sistema e de energia de reserva homologar os componentes de ganho de produtividade PD de trajetória de custos operacionais T do fator X para a concessionária agrupada sendo utilizados nos reajustes tarifários subsequentes ao agrupamento e homologar o porcentual regulatório das receitas irrecuperáveis a ser utilizada no reajuste tarifário subsequente ao agrupamento estabeleceu os valores definitivos de desenvolvimento regulatório de perda de energia elétrica das empresas originais do agrupamento e resultou na CPFL Paulista conforme a resolução autorizativa 6.723 a serem considerados os reajustes tarifários do CPFL Santa Cruz de 2019 a 2020 no termo do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 5º da resolução normativa 716 e homologar o valor mensal de 6.443.156 reais e 75 centavos de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE a CPFL Santa Cruz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária eu voto em discussão bem essa questão do uso do ranking para mim não ficou muito claro exatamente o que prevê o ProRet talvez o Davi possa como é que está disposto essa questão lá no ProRet e foi só a Santa Cruz que nós usamos no ano passado essa formação de março ou outras empresas nós utilizamos bom dia é que as empresas do grupo CPFL tinham aniversário em fevereiro essa informação não estava disponível então se utilizava o ranking de dois anos com dois anos de atraso no ano passado por uma falha da nossa área e pelo fato de ter mudado o aniversário contratual foi para março e saiu a publicação do ranking de qualidade lá pela SRD disponibilizado na página da internet a gente utilizou as informações de 2016 comparando com 15 porque a 16 foi disponibilizada e a informação de 15 comparando com 14 ela foi ela não foi foi pulada não foi utilizada houve uma uma desconsideração desse período então o que a gente está essa retificação que está sendo feita em relação ao cálculo é para se manter a defasagem de dois anos então no ano passado quando foi utilizado 16 comparado com 15 para poder formar o XQ a gente volta 15 comparando com 14 e agora nesse ano pelo fato de ainda não ter o ranking publicado de 17 a gente faz o de 16 comparando com 15 não sei se deu para entender é porque o que ocorre é que a variação da qualidade percebida pelo consumidor apesar de estar defasada ela tem que ocorrer num certo ritmo o que o Projet fala é que usa dos dois anos anteriores a gente entende dois anos anteriores disponíveis e assim está tudo concatenado com a questão o Prodigit por exemplo as empresas tem que encaminhar as informações de DECFEC para SRD até o final de fevereiro a SRD processa em março e publica até abril então e o Projet está concatenado com o Prodigit também de fato eu acho que as empresas têm uma certa razão de dizer o seguinte olha eu gostaria que o investimento que eu fiz e que resultou na melhoria da qualidade no ano anterior já pudesse ser contemplado no próximo processo tarifário então existe um de certa forma um mérito nessa questão mas a que a gente não entende é que não deveria ser desprezado o ano porque eventualmente a qualidade poderia ter piorado e aí o que se perceberia ao saltar essa piora da qualidade que seria teria um reflexo negativo para a empresa no processo tarifário e você utilizasse a informação mais recente e ela voltasse para o patamar que tinha antes imagina assim ela tinha um determinado nível de qualidade ele piorou e depois voltou aí você despreza essa piora e isso não é refletido na tarifa e depois você utiliza essa melhora da qualidade então o consumidor ele seria onerado vamos dizer assim porque teria uma tarifa aumentada por uma qualidade que ele não percebeu porque na verdade ele percebeu uma piora e depois uma melhora Davi assim em regime você tem um momento em que você deixa de usar o ano anterior e passa a usar o ranking divulgado no ano corrente porque você tem reajuste ao longo do tempo as empresas a partir de abril é sempre feito assim as empresas até março elas tem a data de corte elas estão dois anos pois é então o que nós temos usado no caso dessas empresas do grupo CPFL foi um equívoco como você colocou mas já existe um balizamento todos os processos que deliberamos em março nós usamos sempre o ano anterior usa dois anos dois anos anterior o ramp o divulgado no ano anterior sempre foi assim sempre foi assim e todos os processos a partir de abril usa o ranking já do divulgado no ano corrente é isso e aí mantém essa apesar de haver uma defasagem para essas empresas que estão até com aniversário até março ele é uma coisa que é aplicada todo ano e isso foi aplicado e é observado para todos a única exceção foi em função dessa mudança da data do aniversário pelo fato de ela ser anteriormente o reajuste em fevereiro isso levou a esse tratamento diferenciado só para esse conjunto de empresas do grupo CPFL por isso eles estão propondo restabelecer para ficar coerente com todas as demais e seguir com o mesmo procedimento apesar de haver a defasagem de fato pode não ser o melhor para a empresa porque o consumidor tem essa defasagem de dois anos mas pelo menos vamos dizer tarifariamente segue uma coerência o texto que a gente usa o ranking dentro das informações de qualidade técnica e o texto pro rest é o seguinte o mecanismo de incentivo a qualidade técnica e comercial representado pelo componente que é especificado em cada reposicionamento tarifário expost com dados de qualidade técnica e comercial dos dois anos antecedentes disponíveis em abril de cada ano então ele fala disponíveis em abril e o ranking até abril ele tem que ser publicado então o problema é que a gente eventualmente pode não garantir a publicação do ranking em abril tem um caso concreto que a gente teve alguns problemas há dois anos atrás em que foi no limite tradicionalmente a gente publica perto do dia do consumidor que é 16 de março mas tem que ter uma folga que eu não sei se é 15 de março então tem que ter uma folga e aí o que a área técnica me convenceu porque idealmente é para usar a melhor informação mas como a gente não tem garantia que a informação vai estar em março na data dessas distribuidoras a gente poderia correr o risco de ficar pulando anos e aí fica complicado você pula um e depois você repete e aí quando isso for o representante falou por bem ou por mal mas é ruim tanto para um lado para o outro a gente ignorar dados no caso no processo da Light a Light teve a revisão perdão ela teve o reajuste tarifário de 2016 e em março de 2017 ela teve aquela revisão então foram dois processos um próximo do outro quando foi feita a revisão em março e não tinha informação disponível se utilizou a mesma variação de novembro então assim não houve você repetiu dois números então o efeito para o XQ foi zero naquele momento não entendi obrigado eu acho que é isso que eu acho que precisa ficar claro assim o que nós estamos buscando é a coerência que foi reclamada ou seja de fato é usar sempre e aí o ponto de corte tinha que ter algum mês né se fixou no mês de abril então mesmo que a gente consiga antecipar um pouco a divulgação aí que o Davi explicou está cravado no ProRet que é a partir de abril então nós estamos usando a partir de abril aí tudo bem as empresas que que é que é que é que é que é cujo processo é a partir de abril ela já pega a janela mais atualizada o ranking mais atualizado as de março em algum momento tinha que ter esse corte não tinha não tem jeito ok bem Tiago eu acho que o que foi objeto da sustentação oral por parte do sindicato o senhor Ilse e a Sibéria eu acho que é uma questão primeiro assim só uma explicação o processo tarifário no caso o reajuste nós tivemos dois processos o primeiro processo que foi a deliberação do agrupamento isso já ocorreu passou por audiência pública lá tivemos a oportunidade de recolher as contribuições analisar mas enfim é um processo que lá já foi deliberado e dali decorre as consequências uma delas é fazer esse processo que é um processo atípico porque nós estamos fazendo um processo de uma empresa consolidada mas que nasce o que é oriunda de cinco concessionárias distintas por isso que o efeito ali é diferenciado não tem como ser diferente porque em algum momento ele tem que convergir para uma empresa só aí um comentário do senhor Ilse eu tenho uma compreensão talvez a gente pode melhorar certamente a emenda mas do que está dito está dito realmente que é o reajuste tarifário eu estou falando da divulgação da pauta portanto a emenda do que foi divulgado o que seria deliberado nós estamos deliberando agora então ele está lá dito que é o reajuste tarifário sim bem o processo de fato é encaminhado para o conselho de consumidor mas não é que vai ser encaminhado depois aqui nós já estamos deliberando em reunião pública como todos estão acompanhando o processo tarifário então aqui é o momento como senhores e todos que quiserem de alguma maneira ainda fazer a participação fazer a sustentação oral participar do processo é a oportunidade e o conselho foi informado tivemos aqui um certo atropelo como foi dito no rito do processo porque tivemos que antecipar em uma semana a deliberação do assunto que estava programada inicialmente para a próxima semana por uma questão de dificuldade nossa aqui interna então nós tivemos que antecipar mas acredito que a informação foi encaminhada para o conselho de consumidor como todos os processos não é isso? teve um atropelo isso nós pedimos desculpa porque foi em função do que já foi comentado mas foi encaminhado observou-se o rito agora o conselho de consumidor do jeito que lá no agrupamento foi definido é isso? pelo que eu entendi o conjunto o conselho os conselhos das cinco empresas foram vamos dizer assim agora foram consolidados no conselho só pelo que eu entendi da jaguaria é isso? a gente abriu um processo de audiência pública em que eles vão fazer uma nova eleição de conselho tem que ser um só prato de concessão mas o que foi colocado é que os cinco conselhos vão se reunir e eles vão eleger a nova composição do conselho e a regra favorece que tenham representantes de cada uma das concessões originárias então esse processo ainda está em andamento todos eles receberam a informação agora Romil é importante o registro do senhor Wilson o senhor Wilson que participou da audiência pública que promovemos em Campinas da CPFL paulista e a norma da ANEL na norma está o prazo em que a informação deve ser enviada ao conselho de consumidor eu entendo a dificuldade do cálculo a proximidade com as datas mas esse é um assunto que de longe está caminhando de maneira adequada a gente precisa se na norma tem um prazo tem a antecedência devido em dias que tem que ser encaminhada a informação ao conselho de consumidor essa norma tem que ser observada e se a gente fizer uma análise acho que são raras as vezes em que esses prazos estão observados então fica o alerta para que a gente observe os prazos que nós mesmos nos impusemos André até concordando com você claro a gente entende as dificuldades ainda mais nesse caso que é oriundo de uma fusão das cinco empresas então tem toda uma dificuldade que é compreensível sim adicionando Romeu a isso especificamente nesse caso tem um problema de coro que o André bem colocou que não haverá a próxima reunião então eu entendo a dificuldade da área técnica que teve que antecipar especificamente nesse caso contribuiu para esse cenário justiça seja feita é mas até isso que eu ia comentar meio na contramão disso porque o próprio PRORETE prevê que a gente delibera uma semana antes aliás pela regra nós deveríamos mesmo estar certo é a data da próxima semana que já é já está escorregando em uma semana e essa ideia é exatamente para caso haja algum imprevisto a gente consiga fazer a deliberação na subsequente então assim compreendendo as dificuldades porque são muitos processos o processo é complexo mas nós temos que realmente fazer um esforço aí a reclamação do Sorius faz sentido e vamos realmente nos esforçar para melhorar cada vez mais porque o propósito é esse é a transparência no sentido de oportunizar quem queira contribuir tem o que contribuir com o processo apresente as suas contribuições a própria empresa que também está sofrendo o mesmo mal disse o doutor André aqui que recebeu certas informações não teve tempo suficiente enfim nós temos feito esse esforço mas a justiça também seja feita com a área muitas vezes as próprias empresas não entregam as informações no tempo então esse é um esforço que nós já acho que melhoramos o processo a área tem feito o regulamento tem sido aprimorado mas ainda não encontramos o ponto ideal digamos assim de respeitar todos os prazos e dar efetividade a essa participação que tanto queremos nos processos que a Anel delibera aqui em reunião pública só um último escarecimento a audiência pública que tratava do agrupamento dos conselhos de consumidores é a de número 5 de 2018 e o prazo para contribuição se encerrou no dia 10 de março bem então aqui é um processo como disse um pouco diferenciado já se mostrou no curso do relato do diretor Tiago que cada empresa vai perceber o impacto diferenciado porque parte do nível tarifário mas a tarifa hoje vamos dizer assim consolidada para a área resultando da fusão vai a um patamar de 448 que é uma tarifa no conjunto no ranking do nível da tarifa medida ali pelo consumidor residencial que é divulgada é uma tarifa ainda num patamar relativamente baixa comparativamente com as outras bem então em votação acompanho o relator também voto com o relator e proclamo portanto que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2018 cujo efeito médio a ser percebido pelos seus usuários é específico conforme a distribuidora anterior responsável pelo atendimento então aí a tabela mostra como já foi dito o impacto para cada uma das empresas originalmente individual agora para essa situação consolidada também decidimos por fixar as tarifas de uso sistema distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos usuários e consumidores da CPFL Santa Cruz estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos serviços de sistema e energia de reserva homologar o valor dos componentes dos componentes ganhos de produtividade PD e de trajetória de custos operacionais T do fator X para as concessionárias agrupadas a serem utilizadas nos reajustes tarifários subsequentes ao agrupamento homologar o percentual regulatório de receitas irrecuperáveis a ser utilizado nos reajustes tarifários também subsequentes ao agrupamento estabelecer o valor definitivo do nível regulatório de perdas de energia elétrica das empresas originais do agrupamento que resultou na CPFL Santa Cruz conforme resolução autorizativa 6.723 de 2017 a serem considerados nos reajustes tarifários da CPFL Santa Cruz de 2019 a 2020 nos termos do inciso 1 do parágrafo segundo do artigo 5º da resolução normativa 716 de 2016 homologar o valor mensal de pouco mais de 6.443.000 reais de custos da CDE a ser repassado pela CPFL Santa Cruz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item do parágrafo do parágrafo